A ideia é cadastrar voluntários da área de saúde para reforçar o atendimento aos infectados em postos e hospitais do SUS em todo o país. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos. No total, 14 categorias do setor estão sendo requisitadas. É uma espécie de cadastro reserva com vagas para 5 milhões de profissionais. Os inscritos serão convocados de acordo com a necessidade e quem for chamado vai ser qualificado pelo Ministério da Saúde por um curso à distância para poder atuar no combate ao vírus. Mas é sempre bom lembrar que se trata de um trabalho voluntário. O voluntariado é temporário e sem remuneração. Janete é psicóloga aposentada e foi uma das primeiras a aderir à convocação. Eu entendo que quando a alma é acalentada, as dores do corpo são menores e as doenças são mais facilmente curadas. É o que eu entendo e a contribuição que eu posso dar neste momento.